A candidata a vice-governadora pelo Podemos, Vera Castelo Branco começou a rodada de entrevistas no jornal 6 Horas Notícias Ela definiu a educação como primordial no plano de governo e defendeu a construção de mais escolas no Estado Primeira medida é construir, aproveitar os prédios obsoletos do Estado que não são poucos, são muitos para ampliar essa rede Após o término da entrevista, a candidata seguiu para a rádio Mais Brasil News Ela falou sobre a construção de um hospital de referência do câncer no município de Tefé, caso eleita O hospital ajudaria a descentralizar a demanda da capital de pacientes vindos do interior Tefé é muito estratégico, Tefé é central embora ainda distante de vários municípios mas é mais estratégico E aí